Aê, foca no MK no beat, foca Esse é o DJ F7, só toca fumadão A tropa passou, te pegou bolado e você sentou Fica no movimento, no movimento, no movimento Ó o revés Movimenta, senta, senta com a tcheca E movimenta, senta Solta a pisadinha Senta, 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 senta Tá ritmado esse tambor Movimenta, senta, senta com a tcheca E movimenta, senta, senta com a tcheca A tropa passou, te pegou bolado e você sentou Fica no movimento, no movimento, no movimento Movimenta, no movimento If you need you, I want you If you need you, I want you Aê, esquece a concorrência Foca no MK no beat, foca A ritmado esse tambor Esse é o DJ F7, só toca fumadão A tropa passou, te pegou bolado e você sentou Fica no movimento, no movimento, no movimento Ó o revés Movimenta, senta, senta com a tcheca E movimenta, senta Solta a pisadinha Senta, 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 senta Tá ritmado esse tambor Movimenta, senta, senta com a tcheca E movimenta, senta, senta com a tcheca A tropa passou, te pegou bolado e você sentou Movimenta, 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 movimenta If you need you, I want you If you need you, I want you Aê, esquece a concorrência Foca no MK no beat, foca A ritmado esse tambor Esse é o DJ F7 Só dó toca fumadão